Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, bravo se está vendo mais um vídeo do canal. Deixe o seu like para ajudar-nos a crescer. A transmissão do jogo entre Brasil e Suíça nesta segunda-feira reuniu impressionante multidão em Bangladesh. O país asiático tem muitos torcedores que torcem para o Brasil e comemoraram a vitória desta segunda-feira sobre a Suíça. O jogo do Brasil contra a Suíça mobilizou uma multidão de torcedores nesta segunda-feira 28 de novembro de 2022 em Dakar, capital de Bangladesh. As fotos da impressionante aglomeração foram tiradas nos arredores da Universidade de Dakar pela agência Reuters. As imagens mostram muita festa pela vitória brasileira. A grande torcida brasileira em Bangladesh não é novidade. Há semanas o clima da Copa do Mundo começou a tomar conta das ruas da cidade desse país asiático que nunca julgou um mundial de futebol. Os bengaleses elegeram o Brasil e a Argentina como seus times de coração, recriando na universidade a rivalidade mais importante do futebol sul-americano. O Bangladesh é uma ex-colônia inglesa que já foi parte da Índia e do Paquistão e se tornou independente em 1971. Sua seleção não tem um histórico significativo no futebol. E o esporte mais praticado no país é o cricket. Jogadores famosos do Brasil e Argentina são venerados no país. Fique com o vídeo e as fotos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!